Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou chegando com mais um programa da Tamires para vocês diretamente da TV UP, a TV feita por você. Não esqueçam, canal 28,1 para vocês passarem para os amigos e os familiares para acompanhar o nosso trabalho todas as noites, feito com amor, com carinho e dedicação para vocês. E hoje no programa nós teremos a Charlene Sbizerow, ela é gerente da unidade Sicredi da Avenida Londrina, aqui pertinho do Campus 3. Então, ela estará passando um recado bem legal. Quem que foi o ganhador será da poupança premiada 2023, hein? Hum, tinha uma bolada boa, né? E quem que ganhou o prêmio também do Capital Social da Sicredi? Caracas, bastante dinheiro, né? E ela estará falando também sobre o nosso evento que acontece dia 21 de fevereiro, que é a nossa Assembleia da Sicredi. Como sempre acontece, todos os anos tem as Assembleias da Sicredi. Onde tem a Sicredi, Vale do Piquiri, ABCD, Paraná, São Paulo, acontece as Assembleias. É uma prestação de conta que o nosso presidente, Jaime Embaço, faz para todos os associados. Então, fiquem atentos no que a Charlene Sbizerow, a nossa gerente, estará falando no programa no dia de hoje. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já com a nossa gerente. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando Aqui no Sicredi não é só dinheiro É ter com quem contar, é confiar, é realizar De jeito maneira Não é só dinheiro É ter o parceiro Eu sou o Sicredi Vou no Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta no Sicredi Já de volta do nosso momento cultural da TVUP Agora vamos conversar com a nossa gerente Vamos falar da nossa poupança premiada 2023, que foi a nossa campanha Aonde que é o ganhador? O ganhador no mês de dezembro, lá de um milhão de reais Nós vamos falar do capital premiado também E também vamos falar da Assembleia E quando será que vai começar a nossa nova campanha? Será que nós teremos a nova campanha da poupança premiada? Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamir Tudo ótimo, é um prazer estar aqui com você novamente Na verdade estar recebendo você hoje aqui na nossa agência, né? Verdade, que é um prazer muito grande Sim, essa agência é lindíssima, preparada para atender a nossa sociedade cada dia melhor Verdade, e ela atende muito bem Se você não é associado ainda, vem para a Sicredi, que é da Avenida Londrina, viu gente? Vamos falar da nossa poupança premiada Da onde que é o ganhador? Tamiris, infelizmente o nosso ganhador não é da Vale do Piquiri Nós tivemos alguns ganhadores, né? A poupança premiada 2023, ela sorteou 2 milhões e meio de reais em prêmios Durante o ano? Durante todo o período que ela esteve funcionando E nós tivemos uma quantidade maior de premiados Nós tivemos 5 sorteios semanais de 5 mil reais, né? E nós tivemos meio milhão de reais sendo sorteado no mês de outubro Que é o mês da poupança E um milhão de reais que é o prêmio final Que é o encerramento, que foi no mês de dezembro Que infelizmente não foi aqui para a Vale do Piquiri Mas saiu para o Paraná, né? O sortudo aqui do Paraná Nosso sorteado de meio milhão de reais foi na cidade de Guarabuava, Paraná O senhor Hermine O senhor Hermine, a senhora Hermine, né? Porque é um nome bem... Pode ser unissex Isso, é unissex, né? E nós tivemos, né? Aqui na agência de Humarama Nós tivemos um sorteio de 5 mil reais Um associado nosso levou 5 mil reais Poderia ter sido, né? Poderia ter sido o ganhador do prêmio final De um milhão de reais Mas infelizmente não E agora eu vou falar para você O ganhador de um milhão de reais Um milhão de reais Vamos ver de onde ele é O sortudo Que não precisou jogar na Mega Sena para ganhar Só precisou de poupar um pouquinho É, só fazer parte da nossa Cicred Isso, só precisou de poupar um pouco Para ganhar um milhão de reais Não precisa nem jogar na Mega Sena E ele é o senhor Orlando Alves Da cidade de Japurá, no Paraná Então os dois prêmios maiores Ficaram para o Paraná Que bom, gente Isso já é gratificante Isso, são os sortudos, né? E que acreditaram na cooperativa Acreditaram na poupança Que criaram a cultura de guardar A importância de economizar, né? De guardar para talvez uma necessidade de emergência Ou para realizar um sonho E acabou ganhando aí Um ganhou um milhão de reais E o outro ganhou 500 mil reais Mas tivemos vários outros ganhadores Que são os prêmios semanais De cinco mil reais Que também já dá uma ajuda boa E no orçamento familiar Sempre muito bem-vindo Sem dinheiro E a Cicred é isso A campanha dela É em dinheiro, né? Isso que é gostoso Geralmente chega naquele momento Que você está precisando muito Quem não precisa, né? E quem não precisa Agora vamos para o capital premiado Ah, sim, sim Porque além da poupança premiada Também o capital premiado Um pouquinho diferente Mas também na mesma linha Então vamos economizar e fazer parte Abrir a caderneta de poupança Para você fazer parte, né? Desses prêmios maravilhosos E o capital social premiado, né? Também trouxe aí um milhão de reais Para o bolso dos nossos associados Foram dez prêmios de dez mil reais Prêmios mensais Para quem investiu no capital social Para quem abriu uma conta na cooperativa E depositou lá reservas no capital social Isso fortalece a cooperativa Faz com que as cooperativas sempre estejam crescendo E atendendo ainda melhor os associados Nós tivemos Também não tivemos ganhadores Da Vale do Piquiri, né? Mas tivemos ganhadores de vários estados Várias cidades do Paraná e de São Paulo Mas esse também, infelizmente, esse ano Não veio para a Vale do Piquiri Não veio para o Moarama Mas tivemos E aí, né? Quem quiser conhecer Nós temos um site Que se chama Capital Social Premiado www.secred Promoção Capital Social Premiado E www.secred.com.br Barra Poupança Premiada Que lá vai ter a lista de todos os ganhadores Lá você fica sabendo tudo direitinho Os ganhadores, né? Tudo certinho Bom Falamos da nossa Poupança Premiada 2023 E também o Capital Social da Secred Que também vai na mesma linha Você viu como o Secred faz coisas boas por você? Seja um associado Vem para cá também Vamos falar de um momento muito importante Que é uma prestação de conta da Secred Que é a nossa Assembleia Que é anual Eles prestam conta de tudo o que fazem O nosso presidente, Jaime Embaço Ele vai em todos os municípios Onde tem agência da Vale do Piquiri E faz a prestação de contas Isso, Tamiz A prestação de contas aqui das nossas agências de Moarama Será no dia 21 de fevereiro Às 19h20 Iniciando com uma recepção E o início às 19h45 Pontualmente Como todos os anos, né? Somos pontuais E iniciaremos a Assembleia E ela estará sendo realizada No Parque Bom Fim No centro de eventos No novo centro de eventos Do lado da Sociedade Rural de Moarama Nossa, que boa primeira vez, eu acho Primeira vez Ele foi inaugurado agora No mês de dezembro, eu acredito Pouquíssimos eventos Mas é um local grande Que vai acolher todos os nossos associados E todos são convidados Todos nós somos convidados Para estar conhecendo um pouco mais da cooperativa E conhecendo os números aí Do ano de 2023 Que foram excelentes A cooperativa teve um ótimo crescimento E nós estaremos lá Para mostrar para o nosso associado O quanto que ele contribuiu Para que a gente crescesse ainda mais Para que as nossas agências de Moarama Crescessem ainda mais Verdade, gente Porque a Secred está crescendo Eu sempre falo isso A nossa Secred está crescendo A passos largos a cada dia E é um orgulho poder fazer parte Da família Secred Campanha 2024 Teremos ou não? Oh, também Há alguns anos Deu super certo Todos os anos A gente tem a poupança premiada Já é uma tradição Da Secred Esse recurso A gente consegue fomentar O crédito rural Fomentar o crédito habitacional Então é importantíssimo Para os nossos associados Estarem investindo na cooperativa E para incentivar Esses investimentos Com certeza teremos A poupança premiada 2024 Não tenho informações ainda Do que será E de como será Mas creio que será Tão boa Quanto foi a de 2023 E você Que não participou Ou que participou Tem a chance agora De trazer esse recurso Aqui para ser sorteado Quem sabe não Na nossa cooperativa Mas quem sabe não Aqui nos nossos associados De um arama Verdade Mas quando for lançada A nossa campanha Pode ficar atento Que nós estaremos Registrando tudo Aqui não escapa nada Nós levamos até vocês Onde que vocês Têm que fazer parte Abrir a sua cadeira De poupança E fazer parte Então Dessa poupança Milionária Secred É o que eu falo E o capital social Também Que faz parte Algo mais Que você queira deixar Para os nossos Telespectadores Sempre é bom Deixar um convite Aqui Para que venham Se associar A Secred Vale do Piquiri As agências de Umarama As agências da região A cooperativa Ela está crescendo muito Mas quem faz Ela crescer São os associados Que acreditam Que trazem Seus investimentos Que tomam Seus recursos Aqui conosco Então É você associado Que faz com que A gente seja Cada dia maior Cada dia melhor E cada dia A gente quer Estar mais preparado Para atender melhor O nosso associado Que é o centro Da Nós fomos criados Para atender O associado Ele é o dono Do negócio E é para isso Que nós estamos aqui Então Deixo aqui O meu convite Para que Se associem Abre sua conta Experimente um pouquinho Do que é Ser cooperativa Porque nós temos Quatro agências Aqui na cidade Já, né? Então nós temos A Secred Vale do Piquiri Aqui na Avenida Londrina Nós temos Na Avenida Brasil Com o Diorgi Delcoli Que é o nosso gerente Nós temos também Ali no supermercado Planalto O Big Planalto Nós temos Agência A Secrede Também E nós temos É claro Lá no shopping Paládio Temos uma agência Também Quatro agências Para melhor Te servir Não percam Tempo Sejam associados A Secrede Você só tem A ganhar Então Algo mais? Certo? Tudo certo E eu vou ficando Por aqui Com a Charlene Spitzer A gerente Da unidade Secrede Vale do Piquiri Aqui na Avenida Londrina Mas a qualquer momento Eu volto Como era Trazendo muito mais Novidades Porque quando vocês Vêram os gerentes Da Secrede Na telinha Porque tem novidade Muito obrigada E até uma próxima Obrigada a vocês Aí vocês acompanharam O teu meu bate-papo Com a nossa gerente Da Secrede Ela deixou tudo bem claro E quem foi os ganhadores E também falou Da nossa Assembleia Eu vou para o apoio cultural E eu volto já já Mas na cozinha Tem culinária Cada dia no Secrede É assim O Secrede inteiro Fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Secrede Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar É realizar De jeito maneira Não é só dinheiro É ter um parceiro Eu sou o Secrede No Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta no Secrede Hoje na minha cozinha Nós teremos uma culinária Diferenciada Hoje nós teremos farofa E para acompanhar a farofa Nós teremos A linguiça Coyebana Mas não feito por mim Mas sim Pelo Marco Simões Ele que é chefe gourmet Estará conosco No dia de hoje Hoje nós estamos recebendo O senhor Marcos Simões Na nossa cozinha Ele que é chefe gourmet Tamires Hoje nós vamos fazer Uma farofa Campeira Uma criação minha Com uma carne de sol Com um charque Que eu mesmo faço Na minha residência Nós vamos fazer Com uma linguiça Coyabana Depois eu vou estar falando Sobre a linguiça Coyabana Ela tem algumas características E essa farofa Essa farofa A gente vai estar utilizando Vários ingredientes Bom, conforme você vai fazendo Você vai colocando os ingredientes Você vai falando então Isso Para que o pessoal de casa Tenha tempo, né Tenha um tempo aí De anotar Tudo que o Marcos for fazendo Então, nós vamos Pode deixar que eu ligo Isso Do meu fogão Só eu entendo Isso Nós vamos esquentar Um pouco a frigideira Isso Porque ela demora um pouquinho Isso aqui é muito importante E após ela esquentar Enquanto ela esquenta Eu vou falar um pouco Da linguiça Coyabana Então fala Vamos aproveitar Para saber da história É uma história curtinha Mas muito bonita Então A linguiça Coyabana É muito É de Cuiabá Mas ela tem uma história De acordo com alguns historiadores De um senhor De vários fazendeiros Lá de Paulo de Faria Que é uma cidade Do interior de São Paulo Divisa com Minas Gerais Do qual eles faziam viagens Do qual eles faziam viagens Para busca de animais Tanto em Goiás Em Minas Gerais E também no Mato Grosso No Mato Grosso E lá eles conheceram Uma cozinheira Coyabana Fazia essa tal linguiça Que essa linguiça Ela tem várias características Primeiro Ela é feita de carne de vaca Ou carne de boi Ela é picada na faca Ela não é moída Ela vai queijo junto com ela Queijo mineiro E outra coisa Ela é emulsificada Que a linguiça precisa ser emulsificada Com leite E ela fica no leite Durante 12 a 18 horas Para depois ser ensacada Então é uma coisa assim Bem diferente E nessa cidade de Paulo de Faria É muito difundida Essa linguiça Essa linguiça coiabana Que veio lá do Mato Grosso Quem vai no Mato Grosso Ela é muito consumida E é uma linguiça assim Essa particularmente Eu fiz ela com carne de ancho Bife de ancho Não é anjo É ancho Ancho Mas pode ser feita de alcatra Pode ser feita Até de carne de boi Só carne boa mesmo Pode ser feita da carne Porque o leite Ele ajuda a maciar a carne Então vamos começar Vamos começar a nossa culinária A nossa farofa Vamos começar pelo azeite Nós temos aqui Duas colheres de azeite O azeite É para não queimar a manteiga Agora você vai colocar a manteiga? A manteiga A manteiga são duas colheres grandes De manteiga Essa é uma farofa que vai muito a manteiga E a manteiga ajuda Manter úmida Isso Manter úmida também Ela, né? Agora nós estamos mexendo Já derreteu Aí agora nós vamos colocar A cebola Que é meia xícara de cebola Só damos uma pequena dourada nela E agora nós estamos acrescentando Mais Dois dentes de ar Dois dentes de ar Acrescentando os dois dentes de ar Aí nós temos aqui agora Um pimentão vermelho Que seria mais ou menos Um meio pimentão vermelho Isso aí seria a gosto Agora nós estamos Dando uma fritada nele, né? Dando uma fritada nele E aí nós vamos acrescentar Estou acrescentando um pouco de vagem Que seria mais ou menos Uns 50 ml Uns 50 gramas de vagem Para dar um pouco de corpo Para dar um pouco de corpo Aí nós temos também Umas 8 azeitonas, né? Isso também seria Seria a gosto 8 azeitonas E agora O queijo nós vamos passar ele Na segunda etapa Agora nós temos O charque Que seria A carne seca A carne seca A carne seca nessa farofa É em torno de 150 gramas 150 a 200 gramas Essa carne seca eu fiz Eu fiz de corte americano em casa E daí você faz tudo isso E depois coloca no sol Essa carne aqui Eu não ponho no sol Eu faço ela num processo Que a gente chama de Troca de seiva Eu vou trocando o sal Dela todos os dias Durante 7 dias Nossa Na geladeira Se eu tiver contado E comer uma carne só Eu vou perder Que a vontade Não tem Sete dias Aí eu vou tirando Aquela água Que sai da carne Da carne Olha agora Nós já começamos Olha que bacana Que bacana que fica Olha Tá bem colorido Aqui nós temos A nossa carne Agora nós vamos acrescentar Um queijo coalho Que seriam dois tabletinhos De queijo coalho Cortado Em cubinho Cortado em cubinho Bom Ela já Agora Já vamos Você vai usar duas farinhas É Eu vou usar a farinha biju Eu vou usar a farinha biju Eu gosto da farinha biju Também gosto E seria um pouco de farinha biju Isso aqui é a gosto de cada um E a farinha de milho E a farinha de milho Que você vai dar a crocância Na faroca Aí você Porque a faroca fica crocante Por motivo da farinha então É A farinha Também É Da manteiga Da quantidade de manteiga Sim Que a gente acaba Que a gente acaba utilizando E se nós colocarmos muita farinha Ela vai ficar seca Então por isso que a gente tem que cuidar Dessa quantidade Você pode até pôr mais farinha Desde que você coloque mais manteiga Sim Se você utilizar mais manteiga Ou azeite Você pode estar utilizando Utilizando mais farinha Já fizemos a nossa farofa Puxa E a cebolinha A cebolinha Ela é por último Por último Para a gente dar cor nela Isso E eu como gosto Adoro Pimenta moída na hora Então Tudo que eu faço Eu gosto de acrescentar Uma Um pouco de Pimenta De pimenta Essa aqui é uma pimenta rosa Então isso que eu ia te perguntar Ela é diferente Porque ela tem um sabor diferenciado Ela tem um sabor Ela não é tão forte Como a pimenta do reino Sim Essa aqui é uma pimenta da Índia É só um pouquinho Não precisa ser muita coisa E aqui nós já temos Nós já temos a nossa A nossa farofa pronta Nossa farofa Farofa canteira Nossa farofa É rápido em termos Porque a carne leva sete dias Para ficar pronta Isso Bom, agora nós vamos montar o prato Então e vamos mostrar para vocês Ele prontinho E eu vou degustar É a hora mais difícil que eu acho É a hora de experimentar Tudo bem A nossa culinária está concluída A nossa não A dele Porque hoje quem mandou na cozinha Foi o Marcos Simões Ele que é chefe gourmet E a linguiça cuiabana está aí então Meu amigo Tamires Agora nós vamos degustar A nossa linguiça cuiabana Então tá bom Agora nós tivemos ela assada Inclusive uma das características dela Que ela vem com esse palito É que é feita Para ela não abrir Para ela não abrir Inclusive na churrasqueira Ela não é feita em gomos Ela é redonda Para que a gente depois Deguste ela Então nós vamos Nossa, esse queijo Gente, esse queijo Cortar a nossa linguiça Com o queijo A gente vê que O queijo Está nela Então nós vamos montar um prato Com a nossa farofa Com a nossa farofa campeira Mais Mas a nossa linguiça Ok Ok Então agora você vai arrumar o prato Para mim E eu vou degustar E eu vou falar para vocês Pessoal Bom, eu sei que está Não vai colocar muito, Marcos Não, não Tá bom Tá bom Então aqui nós temos A nossa linguiça Vamos ver Pega o vazio Que eu pego o cheio Isso É bem mais interessante Então nós temos hoje Aqui uma carne seca Eu já vou experimentar Isso Pode ficar à vontade Aqui nós teremos Que crocante Essa linguiça também Um queijo Então hoje nós estamos Utilizando vários Um queijo coalho Porque ele derrete Ele derrete menos Ele derrete menos Verdade A linguiça Se a gente tivesse Tirado ela do forno Já e tivesse experimentado O queijo fica escorrendo Mas nós desligamos Faz uns 20 minutos Então o queijo Não está escorrendo Né, Marcos? Não é isso? Exatamente Vamos ver a farofa Inclusive Ela é musicada Com o leite Ela fica na geladeira Durante 12 horas Realmente Um espetáculo Um espetáculo Demora para ficar pronto Fica uns 7 dias Porque imagina Só a linguiça No leite Mas compensou Que delícia Eu gosto muito Do seu tempero Sabia? Ele já me trouxe A linguiça aqui em casa Ele me trouxe Esse charque também Sim Mas ele tem Uma mão muito boa Para tempero Para o sal Principalmente Adorei Eu aprendi A fazer essa linguiça Numa escola De charcutaria Chamada Cava Escola de charcutaria Aonde? É uma escola online Ah sim Tudo a gente aprende Sempre aprendendo Isso O seu Peterson Rebeck E ele tem essa escola É um químico Que já fazem Já uns 7 ou 8 anos Que ele vem ensinando Gente aí No Brasil inteiro A fazer um produto De qualidade Artesanalmente Usando todos Os processos De segurança Alimentar E muita gente Tem utilizado Isso para vender Inclusive Seus produtos Artesanalmente Eu faço parte Inclusive De um grupo Nacional Que a gente Troca experiências Sobre A charcutaria E o que pode Ser melhorado Com a experiência De mais ou menos Umas 200 pessoas Olha que bacana Quem ama cozinhar Sempre vai em busca De novidades Mas eu quero Te agradecer Sério mesmo Adorei Essa farofa Já tinham pedido Para fazer farofa No programa Então gente Nós vamos começar A fazer umas receitinhas De farofas Para vocês Por motivo Do final de ano Que Jesus Abençoe grandemente Amei ter você Na cozinha Logo logo Nós teremos o Luiz Também Ele é o chefe Muito obrigado Luiz Um beijo grande Para você Até a próxima Muito obrigado Aí vocês acompanharam a culinária Agora eu vou para o apoio cultural E volto já já com vocês Cada dia no Cicrede é assim O Cicrede inteiro Fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Cicrede Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar Realizar De jeito maneira Não é só dinheiro É ter o parceiro Eu sou o Cicrede No Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta no Cicrede E eu vou ficando por aqui Com o programa da Tamires No dia de hoje Deixo meu beijo Meu abraço Muito obrigada Pelo carinho e atenção Eu volto A qualquer momento Com mais uma edição Do programa da Tamires Somente pra você Tchau, tchau E até lá Tchau